Olá pessoal, começaram mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já quero ir pedindo o seu like antes de mais nada, o seu compartilhamento. Pessoal, primeiro link da descrição, tem um aplicativo que tá pagando dinheiro pra galera. Não perca tempo, tá? Corre lá, faz o seu cadastro, já ganha os 20 reais ali, depois você pode ganhar até 500 reais por dia. Eu fiz um vídeo e no vídeo eu ensino como usa e como se faz pra ganhar. Roda aí então as previsões da nossa querida Marici. O que acontece? A Marici começou um vídeo rindo, tá? Um vídeo novo lá e dizendo que tem coisas que é melhor dar risada, tá? Segundo ela, um cliente passou uma previsão, um ensinamento aí de um astrólogo lá do Rio de Janeiro que mandou um artigo desse astrólogo carioca dizendo que Vênus quadrado lódulo lunar significa plasma, né? Plasmar a nossa identidade, na verdade, né? Ela disse, plasma a identidade? A Marici riu bastante, tá? E disse que ele não sabe o que é Vênus quadrado. Se ele soubesse, ele não viria com essas ideias, tá? Tudo isso aí, pessoal, envolvendo a astrologia. Fica até o final que é importante as coisas que ela vai revelar, tá? Bom, ela, como eu falei, riu, né? E disse que ele não sabe o que tá falando, que é cada besterol que se tem na internet, né? E a Marici, pessoal, revelou o que é, então, né? Vênus em Virgem, né? Segundo ela, Vênus em Virgem, quadrado lódulo lunar, são as nossas dívidas kármicas. Isso mesmo, pessoal. Segundo a Marici, né? São gente da família, né? São dívidas kármicas com a família, namorado, marido, entendeu? E ela ainda deu papo. Se você tá sustentando gente da sua família, sua mãe, seu irmão ou seu marido, se tiver desempregado, né? Ela disse, não reclame, pois isso são dívidas kármicas. Se seu marido está desempregado, não reclame, porque são dívidas kármicas. Segundo ela, pessoal, Vênus quadrado causa tudo isso, tá? Então, não adianta reclamar. E por ser regido por Mercúrio também. Bem, ela disse, pessoal, que vamos plasmar a cabeça desse sujeito aí que inventou esse negócio de plasma, né? E aí ela ainda deu risada e falou que isso aí é a maior piada, né? Ela falou que ele não sabe as coisas que ele tá falando, né? E aí inventou esse tal de plasma aí, segundo a Marici, né? Ela disse ainda que não pode rir porque está com uma dor nas costas, mas que não aguentou e precisava dividir isso com o público, tá, pessoal? Ela precisava trazer esse desabafo. Ela ainda reafirmou, né, que esse tipo de coisa é considerado dívidas kármicas, tá? E isso faz parte da astrologia. A mesma disse que não é fácil. Ninguém quer ficar sustentando, né, ninguém. Marido, mãe, namorado e tal. Mas as pessoas precisam aceitar, tá? Já que isso é uma dívida. É uma fase e que não se deve reclamar, que é a vida. Saber a técnica e linguagem astrológica é fácil, mas fazer previsão é acertar. Revelou a Marici ali num post também, né? Conta quantos astrólogos você conhece que acertaram mais do que erraram. Já revelou aí a Marici, né? Ela que é muito convicta das suas previsões, né? Bom, ela também postou lá no Instagram dela, né, que parece que um filho bastardo de Charles e Camila, que foi adotado a uma família na Austrália, né, amiga da rainha, pediu exame de DNA e foi negado várias vezes exatamente como a Marici havia previsto. Esse filho nasceu em 1966, quando Charles com 18 anos e Camila com 17 anos, né, na Flórida, nos Estados Unidos, com o maior número de casos, né, de Covid, inclusive. Enfim, esse filho nasceu em 1966, pessoal. E agora vamos ver quais são os próximos capítulos. Ah, e ela foi falar também dos casos de Covid, né, da Flórida, e ela falou Flórida é o estado com o maior número de casos de Covid nos Estados Unidos, 40% do aumento. Infelizmente, o fato é explicado devido ao mapa astral da Flórida, que tem Saturno, 13 graus, aquário, pega o retorno de Saturno com quadratura, urano e toro, tá? Então, a Marici explica aí, né, o porquê que a Flórida tá passando por essa fase complicada, né? Até o momento, segundo a Marici, o governador descartou o lockdown, né, pois é em certas áreas da Flórida que isso acontece, não é no estado inteiro. Vamos torcer pra que a Flórida se recupere o mais rápido possível, né, pessoal, e que isso não respingue aqui no Brasil. Bom, a Marici continuou, né, dizendo pra as pessoas não ficarem reclamando se elas estiverem aí passando por uma dessas dívidas kármicas, tá? Tem que pagar, tem que fazer tudo certinho, né, pra não ter problema. Bom, meus amigos, deixa suas opiniões aqui nos comentários, deixa aquele like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, ativa aí o sininho das notificações, assim vocês não perdem os próximos vídeos, tá? E eu vejo você que tá aí do outro lado em um próximo vídeo. Forte abraço e até mais! Olá, você já conhece o canal do Vidente Rodrigo Tudor? Um dos videntes mais respeitados do país, guru de políticos e celebridades, e também dos famosos, está a seu dispor no seu canal no YouTube e também no contato para consulta. Eu vou deixar o link do canal do Vidente Rodrigo Tudor na descrição de todos os vídeos, e você também pode estar acessando o canal do Místico através desse QR Code que aparece aí na tela. Inscreva-se no canal do Vidente Rodrigo Tudor, que é um dos maiores sensitivos e paranormal do Brasil. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que o Vidente ensina em seu canal e vai aprender muita coisa. Até mais!